Aí você limpou a fazenda todinha, matou todos os zumbis, tá? E foi abrir lá o celeiro, e o celeiro não abriu. Não. Você gostaria de descobrir o macete incrível aí pra você? Sempre abriu o celeiro? É claro. Então vem comigo galera, vou ensinar aí para vocês como fazer isso, tá? Já deixe aí a sua avaliação no vídeo, no botão curtir. Se inscreva no canal, marque as notificações para não perder nenhum vídeo sobre este jogo incrível que é o Last Day. Salve galera, Douglas Bullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E como a gente já vimos aqui, hoje a gente vai tentar, tá? Primeiro, eu já limpei aqui a fazenda toda, não precisa matar os touros, tá galera? Se você quiser você mata, tá? Eu já limpei tudo, tem gente que não mata os selvagens, mas eu mato na placa de trânsito, tá? E o esquema que é hoje é para a gente poder estar abrindo aí, tá? A caixa do... esse celeiro aqui, às vezes ele não abre. Primeiro você vem aqui e fica neste cantinho aqui, ó, tá? Fica neste cantinho aqui andando, vai vir uns zumbis ali, é bom que eles não vêm acima de você. Alguns vêm, tá? Fica aqui no cantinho. Espera a caixa serrar, tá galera? Espera a caixa serrar normalmente. Ó lá, abriu já de primeira, tá? Abriu já de primeira. É... Então o que acontece? Quando não abrir de primeira, aqui no caso comigo aqui já funcionou, tá? Vou arrastar os zumbis lá e vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer caso... Você não dê sorte, né? De abrir ali o celeiro na primeira. Sempre faz esse procedimento. Mate todos os zumbis, tá? Mate todos os zumbis, menos os touros. Eu pelo menos faço isso. Tem aqueles que saem de dentro do feno, tudo. Opa! Aí você faz aquele esquema ali no cantinho, tá galera? Eu já tô com os zumbis todos mortos aqui, tá? E é só você arrastar eles aqui para a moto, tá galera? O esquema ali é você fazer... É... Limpar dados, tá galera? É... Se caso o celeiro não abrir, você vai e limpa o dado. Você pega a caixa, tá? Deixa eu colocar uma arma aqui. Você pega a caixa, deixa ela lá naquela posição lá do início do vídeo. E você sai do mapa para poder salvar, né? O... O... O seu jogo. Aí depois de feito isso, tá galera? Você... Você sai do jogo e limpa o dados, tá galera? Porque aí vai resetar ali... É... Deixa eu ver se... Ó, vem uma comida aqui, tá? Que tá precisando. É... Você sai do mapa para... Antes de colocar a caixa lá na serra, você coloca ela no chão. Sai do mapa para poder salvar o que você... Você fez aqui, né? Que aí foi a eliminação dos zumbis, tá? Você entra, faz esse procedimento ali, fica no cantinho. Se caso não abrir, você limpa dados, tá galera? É... Se vocês quiserem, eu mostro como faz para limpar dados. É bem simples, tá galera? Você vai lá em aplicativos, tá? É... Eu vou gravar um vídeo, eu vou colocar na... O vídeo aí na tela, tá? Mostrando. Enquanto eu mato esses zumbis aqui para ver o que a gente conseguiu lá naquela caixa, tá? Tá? Se não der certo, vai lá limpar dados até abrir aqui. Então, sempre você vai conseguir abrir este celeiro desta maneira, tá galera? É um... É um truque já bem antigo aí. Tem várias pessoas que usam, tá? Só que algumas ainda tem receio de estar usando, tá galera? Ou tá iniciando aí no jogo também e não sabe dessa dica, tá? Então, tá aí mais uma dica para vocês. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Qualquer dúvida que tiver também não existe. Deixar nos comentários. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Falou! Uma dádiva dos ninjas. Todo mundo morreu. Acabou.